O Kirguistão deteve pelo menos 10 jornalistas de quatro meios de comunicação diferentes nesta terça-feira. Este é o segundo dia de ataques do governo da ex-república soviética contra meios de comunicação independentes. Não sou acusado de nada. Eles me informaram que um processo criminal foi aberto por organizar distúrbios em massa. Não sei o que está acontecendo. O jornalista Bolot Temerov, que tem um canal no YouTube em que realiza investigações anti-corrupção, disse que teve a redação invadida e levaram sua esposa para interrogatório no Ministério do Interior, onde ela foi impedida de falar com o advogado. Eles nos ameaçaram, nos processaram e até plantaram drogas em nossos bolsos. Fui deportado. Acredito que eles são incapazes de fornecer respostas às nossas investigações e estão tentando silenciar nossas vozes. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, os detidos trabalharam em investigações que cobrem suposta corrupção entre as elites locais, incluindo pessoas próximas ao presidente Sadir Jabarov. Na segunda-feira, as autoridades de segurança prenderam duas diretoras do principal veículo de comunicação privado do país em uma investigação sobre propaganda de guerra. Grupos de direitos humanos disseram que as prisões apontam para uma tendência preocupante de retrocesso democrático no Kirguistão, que costumava desfrutar de mais liberdades policiais do que seus pares da Ásia Central. No ano passado, o país caiu 50 posições no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. Obrigado.